Olá gente, eu estou aqui de novo na Selga fazendo uma nova demonstração, novamente com a feltragem, que está fazendo o maior sucesso aqui na Selga. E nós vamos fazer uma outra pecinha. Nós estamos trabalhando, eu sou a professora Rose Prado, sou a demonstradora da Mediceda e agora também da feltragem da marca Oriental. E aqui na Selga chegou todo o material da feltragem, tem várias cores, bem colorido, estão lindas as cores, dá para fazer muita coisa, dá para fazer bonequinhas, dá para fazer bichinhos, ovelhinhas, dá para usar com cone de isopor como base, que foi o caso dessa bonequinha, a gente usou como base o cone e nós fizemos toda essa feltragem e ficou essa bonequinha já para o Natal. Tem essa daqui que nós fizemos com a última filmagem que nós fizemos, que colocamos sabonete, ficou cheirinho, ficou uma gracinha, ótima para dar de lembrancinha também de maternidade. E tem também as meias de seda, que podemos fazer os Papai Noéis agora, que já está no Natal. E dá para fazer bastante coisa, um porta bombom, que é o palhacinho, dá para fazer também usinhas, olha que linda essa usinha, toda em meia de seda, lindas. E todo esse material você encontra aqui na selga, tá? Então hoje nós vamos fazer uma outra peça, usando o produto da feltragem, vou usar essa cor. Então a gente vai começar com uma peça bem simples. Então nós vamos fazer assim, vamos tirar. Então a lã, ela vem assim. Então a gente não corta, jamais a gente corta. A gente abre e rasga, vai rasgando com leveza assim, ó. Vai rasgando assim. Então aqui nós vamos, já separei essa parte aqui. Então aqui eu vou separar mais ou menos no meio e vou fazer um nó. Bem assim. Puxei as pontas, vou ajustar esse nó e aqui vai ser minha cabeça. Vai ficar assim. Vou apoiar na minha base e vou usar a agulha de feltragem. Vou fazer isso. Sempre na base. Vou filtrar, porque eu quero que ela fique uma cabecinha. Vou puxar aqui um fiozinho e vou amarrar aqui, ó. Com o próprio fio da feltragem, ó. Vou fazer isso. Aí vou até o finalzinho, ó, e vou finalizando. Aqui. Depois feito isso, eu vou abrir essa feltragem, essa lã. ó. Assim. Assim. Vou reservar essa parte aqui. Peguei mais um pedacinho. e vou colocar uma outra cor em cima dessa feltragem aqui. Vou usar um azul. Também vou puxar. sempre assim, ó. Rasgando, ó. Aqui eu quero só umas manchinhas. Então, eu vou abrir bem a feltragem, porque eu não quero ela toda azul. Quero ela só com umas manchinhas. E aqui eu venho ao meio e vou fazer isso, ó. Vou filtrar aqui o meio e vou trazer isso aqui. Fazendo isso, ó. Aqui eu só vou juntar, porque eu quero um pouquinho desse azul. Mesclando essa cor primária que eu coloquei aqui. Vou reservar. Vou pegar mais um pouquinho da mesma cor. E aqui eu vou amarrar o meio. Vou amarrar com a própria lã. Sempre assim. Vou juntar essa parte aqui. Vou fazer isso, ó. Tipo, como se fosse um laço. Vou fazer isso. E vou passar um pouco da agulha aqui. Vou colocar mais ou menos o mesmo tamanho. Mais ou menos eu vou medir assim. Lembrando vocês que todo esse material tá aqui na selga. E é uma peça muito fácil. Vocês podem fazer fadas, anjos. Vocês podem estar fazendo agora pro Natal, pra colocar na árvore de Natal. Vai ficar assim, como um laço, ó. Eu vou juntar aqui. Vou juntar aqui. Vou pegar mais um fiozinho. E vou amarrar aqui, ó. Aqui eu vou formar tipo uma mãozinha aqui. E tudo que sobrar de fiozinho eu vou trazer pra cá. A mesma coisa eu vou fazer aqui, desse lado. Vai ficar aqui o meu bracinho. Vou pegar mais um pouco de fibra. Vou colocar aqui na base. E vou pegar o azul agora. Vou rasgar novamente. Sempre é isso aqui, ó. Sempre rasgando. E vou misturar aqui. Com essa cor. Essas sobrinhas nunca joga fora, tá? E eu vou trazer agora. Com a primeira parte que nós fizemos. Vou trazer pra cá. Vou colocar bem ao meio. E vou abrir. Essa parte que eu fiz aqui, eu vou colocar ela aqui dentro. Vai ficar assim. E aqui eu vou puxar. Bem, vou colocar bem no meio. E vou puxar. E aqui eu vou amarrar. Assim que sobrou, eu venho aqui. Seguro. E vou fazer uma cintura aqui, ó. Sempre assim. Vai ficar assim. E aqui eu vou filtrar aqui. E aqui eu vou filtrar aqui. Porque eu preciso que essa cor fica bem fixa aqui. Que eu acabei de colocar. Embaixo. Vai ficar assim. Aqui eu posso fazer assim. Vou colocar agora um cabelo. Vou colocar agora um cabelo. Vou escolher uma cor. A mesma coisa. Sempre. Vou usar minha base. E vou abrir. E vou abrir. Rasgando. Para que eu forme o meu tecido aqui. E vou filtrar. Porque eu preciso de juntar tudo que eu rasguei. Então, eu vou aqui fazendo assim, ó. Não precisa vir muito. Só mesmo para fazer a junção. Do tecido. Toda vez que eu tiro. Vai ficar bem arrepiado aqui, ó. E é isso que vai fazer com que entre aqui da minha cabecinha aqui, ó. Eu posso vir aqui agora. Fazer isso. Primeiro eu quero ver como que eu quero. Vou trazer para frente. Que eu quero ele na frente. Ó. Vou arrumar. E vou filtrar. Ó. Vou deixar de jeito que eu posso vir com a agulha. E vou filtrar aqui na base. Ó. Tenho. Tomas agulhadas aqui. Não preciso te colocar muito. Vem no outro lado. Com cuidado. Vou retirar, porque gruda, né. E vou filtrar aqui atrás. Então, não há necessidade de ficar filtrando muito, não. Aqui eu vou juntar. Aqui eu posso enrolar. E vou filtrar aqui em cima. E aqui eu vou colocar uma asa que eu quero que fique assim. E vou filtrar aqui. Aqui eu posso vir bem. Porque eu quero ela bem fixa aqui. Só para fazer a marcação. Retiro com cuidado. Retiro com cuidado. E vai ficar aqui. Agora é só colocar um fio de nylon aqui. e pode pendurar na árvore de Natal. Essa foi a nossa demonstração de feltragem, meio de seda. Todo o material vocês encontram aqui na selva. As vendedoras estão aptas já, né. Já estão conhecendo bem o produto. E até a próxima. Obrigada. Música